Música A geral do tipo, ela jogou no novo mar Não dá pra resistir, é a ver da palma de santina Que o que dá pra bom, a dança só que é mentira Gostando o seu tom, eu vou de bomba, de jacks, de rock, de chão Tom, os aviões acertam esse nação Música 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 Eu vou mandar o carro invadir Música É o novo vídeo do verão, canjeira a parte Ela joga no novo mar, não dá pra resistir Nem tenta pagar de cedinha Que o que dá pra bom, padece o céu e quer me brilhar Gostando o seu tom, eu vou de bomba, de jacks, de rock, de chão Eu já vi, eu já vi, eu já vi, eu sempre sou Música